Muita gente, muita gente mesmo, me pergunta sobre códigos de Grabovoi. Isso funciona, Fabrício? Ou não funciona? Isso é só conversa fiada? Vamos bater um papo sobre isso aqui. Primeiro eu tô numa rock um pouco movimentada, é das menos movimentadas aqui de onde eu estou, mas ainda assim é um pouco movimentada, trouxe meu carro pra lavar aqui e aproveitei pra gravar esse vídeo pra você, então se você ouviu um barulho, alguma coisa assim, é por isso, tá? Vamos lá, antes de falar se funciona ou não, eu quero te contar uma história, um relato do livro O Poder do Subconsciente. No livro O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy conta uma história de um homem que foi curado de uma doença física após tocar na cruz verdadeira, entre aspas. Então o filho dele contou uma história pra ele que tinha conseguido um pedaço da cruz verdadeira e o homem era muito religioso e quando ele tocou no pedaço da cruz verdadeira, ele foi curado. E o que que isso mostra? Isso mostra que tudo depende, o princípio de tudo é a fé. O princípio de tudo é aquilo que você acredita. Como que isso funciona aqui pra questão de códigos de Grabovoi? Se você acreditar que funciona, vai funcionar. Se você não acreditar, você acha, cara, isso é balela. Eu posso até fazer isso aqui, mas eu duvido que isso aconteça. É realmente o que faz. Passou um rapaz mais animado aqui. É assim que acontece. É assim que acontece. Então tudo depende da sua crença, pra absolutamente qualquer coisa. Isso, então pra muita gente, né, considera Grabovoi como um efeito placebo, tá? Mas dane-se se for efeito placebo, se funcionar, tá tudo bem. Mas eu quero te dar aqui a minha visão sobre isso. Eu particularmente, olha só, eu nunca usei códigos de Grabovoi. Eu nunca usei. Eu sempre, assim, olha, eu já falei aqui pra você, né, que eu... As crenças que mais eram arraigadas em mim eram crenças religiosas. E quando falava alguma coisa desse tipo, né, dava uma ideia assim de numerologia, uma coisa meio oculta. Eu falava, cara, isso aqui não presta, deixa eu sair fora disso e tal. Mas hoje, entendendo o que eu entendo hoje, de como funciona a mente, da questão subliminar, eu entendo que nada mais é os códigos de Grabovoi, nada mais são do que uma forma subliminar de você influenciar a sua mente. E sim, funciona. Mesmo não tendo usado, eu posso te garantir que funciona. Como que é possível eu te garantir que funciona? Simplesmente vendo relatos. Primeiro, tem pessoas que eu confio, pessoas de minha confiança, né, que produzem conteúdo e que eu sei que são pessoas sérias que já contaram relatos sobre isso. E eu vi vídeos aqui no YouTube, um deles acho que com mais de um milhão de visualizações, com centenas e centenas de relatos de pessoas dizendo que sim, que elas conseguiram o objetivo delas, né. Então, existem vários objetivos. A maioria, acho que das pessoas que usam códigos de Grabovoi, são objetivos financeiros, né. Então, o 520, 741 e outros números do tipo. O que que esses números vão causar? Eu não vou explicar aqui pra você tecnicamente, por mais que eu tenha estudado sobre esse assunto, mas é um... vai entrar, né, e falar sobre a energia disso, daquilo. Eu não gosto de falar sobre coisas complexas aqui com você, você sabe muito bem disso. Mas basicamente, o efeito, ele vai ter sim, ele vai ter sim um efeito subliminar na sua mente. Sim, do mesmo jeito que eu fiz um vídeo, né, aqui alguns dias atrás, falando como que uma camisa da Lacoste, por exemplo, influencia na sua mentalidade. Como que um anel dourado, uma corrente de ouro, como esse tipo de coisa tem o poder de influenciar somente? Sim, esses números em específico, 741, 520 e outros, né, tem outros pro objetivo de saúde e tal, eles sim funcionam como uma técnica subliminar de reprogramação mental. Então, sim, funcionam. Mas sim funcionam desde que você acredite que funcionam, tá? É... tem... Isso me faz lembrar também uma passagem lá do livro do Joseph Murphy, né, do Poder do Subconsciente, onde ele fala de uma pessoa que começou a usar afirmações, né? Ela usava, usava afirmações, e aí ele não conseguiu o objetivo, e ele falava, no fim da sonha, ele falou assim, é, Joseph, eu realmente não consegui, mas desde o início eu já sabia que não ia funcionar mesmo. Então, isso... o que que acontece? As coisas, sim, podem acontecer, mas se você tiver... Por exemplo, isso que eu te falo lá de uma camisa da Lacoste, de alguma coisa assim do tipo. Se a sua crença for contrária, se você falar assim, cara, isso aqui, eu posso usar isso aqui, que isso não vai funcionar, a sua crença domina tudo. Então, não adianta. Você pode ter qualquer outra coisa, mas se você acreditar que não vai funcionar, não vai funcionar. Se você acreditar que não vai funcionar, vai funcionar. Então, relacionados a números de Grabovoi, apesar de eu não ter tido nenhuma experiência, e hoje, né, pra ser sincero, seria até difícil fazer alguma coisa desse tipo, né, pra ser, ah, dinheiro imediato e tal. Cara, sinceramente, hoje eu, né, eu ganho dinheiro de forma inesperada, enfim, o tempo inteiro, né, basicamente isso. Então, seria difícil pra fazer alguma coisa, ah, eu fiz isso aqui, funcionou ou não funcionou. Mas vendo relatos, vendo relatos e vendo pessoas que eu confio, né, no conteúdo, eu posso sim te dizer que funciona. Inclusive, eu fiz na semana passada, né, um áudio de reprogramação subliminar, e disse que vou fazer outros. O próximo áudio que eu vou fazer aqui é exatamente pra dinheiro inesperado, tá? Eu sei, durante um bom tempo eu fui reticente, eu fui, sabe, falava de dinheiro inesperado, eu ficava meio assim, ah, não, isso não é possível e tal. Mas, cara, graças a Deus, eu fui uma crença que já me livrei disso, e sim, se você acreditar que você pode, né, porque muitas vezes você precisa, né, de um, de, enfim, você tá passando por alguma dificuldade, enfim, você precisa, mas você não tem noção de onde pode vir, né, mas se você acreditar que isso pode vir de qualquer lugar, isso aí efetivamente vai acontecer. Então, eu vou fazer um áudio de reprogramação especificamente sobre isso. E vou usar também, vou inserir nesse áudio códigos de Global Voice. Afirmações e afirmações, né, que são as minhas especialidades, que eu mais converso aqui com você, mas vou colocar códigos de Global Voice também, tá? Então, pode aguardar que vai ter um vídeo aqui sobre isso. Me conta aqui se você já teve alguma experiência sobre isso, é até bom, é, se você já teve alguma experiência sendo positiva, negativa, coloca aqui que essa é uma das formas, né, das pessoas saberem se realmente funciona. Gente, tem gente que é muito desconfiada, assim, é claro que você não pode acreditar em tudo, sabe, mas, por exemplo, tem, eu tenho, né, um áudio aqui no canal, o Deus satisfaz todas as minhas necessidades, que tem lá trocentos comentários, né, de pessoas falando como funciona e tal, e muita gente tem dúvida, sabe, pô, será que uma pessoa vai comprar centenas de comentários pras pessoas, sabe, é umas viagens, então, quando você vê, assim, um vídeo, um áudio com N relatos, né, de pessoas comentando, cara, é um indício de que funciona, tá? É lógico, você deve analisar direitinho, mas não seja, né, tem pessoas que são extremamente desconfiadas de tudo, né, se você for uma das pessoas, dificilmente você vai conseguir resultados efetivos com isso que a gente conversa aqui, porque isso que a gente conversa, fé e tudo mais, é uma coisa muito intangível, né, é uma coisa muitas vezes sem lógica, né, se você quiser buscar a lógica em tudo, muitas vezes não vai fazer sentido, tá, então coloca aqui pra mim se você já teve algum relato aí com relação a códigos de Grabovoi, beleza? É isso então, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.